Falemos agora de uma forma de oração que se encontra entre a oração vocal e a meditação e que desempenha um papel importante na vida cristã. Na oração vocal o homem manifesta a Deus aquilo que sente. A ela se dirige a advertência do sermão da montanha. Quando orar, diz, não acumuleis palavras como fazem os pagãos que imaginam poderem ser ouvidos à força de palavras. Mateus 6, 7 O homem que fala a Deus deve fazê-lo simplesmente, com respeito e confiança, e só há de dizer o que pode justificar interiormente. Evidentemente que lhe é lícito repetir essas palavras, assim como é lícito dizer a alguém muitas vezes a mesma coisa, sem faltar a verdade, já que não se pode exprimir numa frase rápida tudo quanto se sente. O palavreado dos pagãos de que Cristo fala não visa o número de repetições, mas o modo de falar e a convicção de que é possível exercer influência junto de Deus através da multiplicidade ou da grande eloquência das palavras. Mas pode também acontecer que o homem não queira exprimir coisas determinadas, mas simplesmente demorar-se na oração, respirar e mover-se no meio dela. Podemos seguir um caminho para chegar a determinado lugar, e então andamos depressa e não paramos. O mesmo acontece no terreno religioso, e isto não é apenas razoável, mas mesmo bom e importante. A melhor maneira há de ser considerar Deus como um grande amigo a quem se tem muitas coisas a dizer, de quem se espera a resposta e demorar nessa atitude. Mas quem é capaz de tanto? Em todos os momentos verificamos que a nossa relação com Deus é trabalhosa e que nos cansamos depressa. Resta-nos apenas um meio, aquele que, aliás, a oração cristã utilizou desde os primeiros tempos, isto é, a repetição de certas orações, muito puras, muito ricas de conteúdo, para criar um clima em que o espírito possa permanecer, mas unindo essas orações entre si através de uma ideia progressiva que corte a monotonia. Uma das mais antigas formas dessa oração de repetição é a ladainha. O leitor pronuncia uma invocação que se dirige a Deus em função de diversos aspectos da sua grandeza ou de diferentes formas da sua ação. E o povo responde com palavras breves e rápidas, tais como Essas frases integram-se no conteúdo da invocação de que são como que um eco e, por outro lado, tomam um caráter sempre novo através do diferente conteúdo das invocações. Esse fato permite ao coração fiel um repouso. Uma oração isolada acabaria demasiado depressa e a simples repetição tornar-se-ia monótona. Mas, na forma indicada, o ato de invocação adquire sentido diverso e favorece o sossego interior. É ainda preciso que a ladainha seja recitada como convém. O modo como frequentemente o fazem tira-lhe qualquer utilidade. A beleza e o valor da ladainha tornam-se visíveis quando cada invocação é pronunciada nitidamente e depois de cada resposta se faz uma pequena pausa suficiente para que seu conteúdo tenha a possibilidade de despertar eco no interior. E, além disso, a invocação seguinte não deve ser pronunciada com uma rapidez maquinal. Deste modo, conseguir-se-á naturalmente que, por sua vez, a resposta não seja maquinal e se guarde uma pequena pausa. Assim, uma paz divina se espalhará sobre todos.